Fala galera, Necron aqui. Hoje vamos começar o 14º episódio de Cruiser Kings 3 de Royal Court rumo à Unificação da África. No último episódio a gente formou o Império de Guiné, então a gente teve aqui já grande parte do território da África. A gente faltou aqui alguns territórios para a gente poder fechar o nosso Império, que agora é o Império de Guiné, não é mais o reino de Hal Saland. A gente estava jogando com a Fatinha, a nossa nova personagem, só que infelizmente ela vai morrer daqui a um ano. A gente já recebeu aqui um recado que em um ano ela vai morrer, em até um ano na verdade. Muita coisa a gente já fez aqui de mudança, a gente conseguiu conquistar esse território daqui do último episódio para esse. A gente conquistou esse território daqui, aqui de cima, a gente já chegou aqui perto da Europa. Então, inclusive, se eu não me engano, tem alguns netos dela que já estão casados com pessoas, por exemplo, aqui de Hungria. Mas a gente vai continuar a nossa expansão, a gente vai continuar as nossas políticas. A gente conseguiu finalmente consagrar a nossa dinastia, então agora a gente está com o Divino. A Fatinha ganhou aqui o título de O Divino. E todos os filhos dela, da dinastia dela, agora vão ter o Sangue Divino, que vai ganhar uma opinião de mais cinco da mesma religião. A gente pode também já adotar os jeitos feudais, então a gente já pode virar feudalismo. E a gente vai poder ter a nossa corte real. Agora, será que vale a pena a gente fazer isso agora? Porque quando a gente vir para o feudalismo, a questão da expansão territorial vai ser um pouco diferente. E a questão também de soldados e de taxas também vai ser diferente. A gente está aqui em duas guerras que eu não finalizei, que eu quis aqui mostrar para vocês que a gente está morrendo. A gente vai começar uma nova dinastia com um novo herdeiro, desculpa, que vai ser a Saru-Nia-Nafissa. Ela está com o reino de Kong. Todo o reinado vai para ela, se eu não me engano. Deixa eu ver aqui em sucessão. Sim, todo o reinado vai para ela. Então a gente não vai perder nenhum território. Então a gente não precisa se preocupar em relação a isso. A gente pode criar vários títulos aqui, até para a gente poder depois tirar essa quantidade toda de vassalos que a gente tem. A gente tem que resolver a questão do nosso domínio. A gente também tem 24 presos. Nenhum podem... A gente pode liberar por dinheiro. A gente não pode fazer um ransom. Talvez a gente pode liberar, se a gente mudar a religião deles, para a gente poder tentar mudar para body. A gente vê aqui como a gente está com muitas religiões que não são body. A gente tem aqui várias religiões, pessoas que não são da nossa religião. A gente pode pedir para demandar a eles que eles mudem a religião e a gente solta eles. A nossa relação com os vassalos está boa. Alguns estão com uma opinião muito negativa daqui. Mas é pela questão que eles não são da nossa religião. Então se a gente, por exemplo, demandar a religião, a conversão da religião, pode ser que isso aqui mude. Então a gente melhoraria bastante. Tirando que a gente também... Ele é um clã, na verdade. A gente tem diferentes tipos aqui. Por exemplo, no nosso domínio, a gente tem vassalos que são tribais. A gente tem alguns que são de clã e alguns também de feudalismo. Republic, eu acho que temos também. Três de Republic. Então a gente tem aqui vários vassalos de cada um. Mas, enfim. A gente já pode ir lá para o feudalismo, mas não vou fazer agora. A gente vai fazer finalizar essa guerra. E depois a gente pode adotar o jeito de cendalismo. A gente pode pegar esse território daqui. Na verdade, a gente só vai pegar esse pedaço aqui de Dini. A gente só vai também pegar esse pedaço aqui de Mema. Agora a gente tem aqui a Drar, que a gente pode pegar esse território aqui depois. A gente tem esses outros territórios aqui muçulmanos que a gente também pode pegar. A gente vai ter que uma hora ou outra lutar contra a Madi. A gente vai ter que pegar esse território daqui de baixo para a gente poder completar a África. E a gente vai também ter que lutar aqui contra a Abdullahid. Que a gente vai ter que também pegar esse território todo aqui. E, com toda certeza, avançar para o Egito aqui embaixo. Para o lado, na verdade, da África, do lado direito. E aí a gente vai ter que avançar aqui para a gente conseguir lutar contra os territórios aqui. Mas a gente vai fazer isso depois. O principal mesmo é a gente terminar essa guerra. A gente conseguir ter uma boa sucessão para Nafissa. Vamos chamar ela de Nafissa, porque o outro nome é um pouquinho mais complicado. Sarayunia. A gente não tem mais agora muito o que fazer aqui. Eu acho que é mais a gente realmente ter o controle e acabar com essa guerra. Então, beleza. A gente está com os nossos soldados aqui de 11 mil, quase 12 mil soldados aqui já posicionados. Atacando forte. A capital já foi atacada. A gente pode mandar os nossos soldados aqui, inclusive, para atacar esse exército deles. Para a gente poder também melhorar. O que a gente vai fazer? A gente vai dominar esse território daqui. Para a gente poder ganhar um War Score por... Não sei se é por semana, por mês. Mas a gente vai ganhando esse 1% ali a cada tempo. E aí depois a gente vai atacar mesmo esse território aqui também para a gente ganhar um War Score. Porque eu não quero vir atacar aqui esses territórios. Porque o nosso supply, né? O supply deles é bem menor. E como a gente está com uma grande quantidade de soldados. Esse supply vai fazer com que a gente perca muito soldado. E a gente perdendo soldado, a gente vai demorar meses e meses e meses para a gente poder recuperar os soldados que a gente perdeu. Então eu não quero. A gente vê aqui, por exemplo, aqui em cima que a gente só está ganhando 70 por mês, mais ou menos. Isso agora. Talvez quando a gente acabar a guerra a gente consiga resolver isso. A gente tem o nosso conselho que a gente vai ter que talvez... A gente tem aqui o controle baixo em alguns Counts. Então a gente vai ter que resolver isso. Que a gente pode ver aqui, por exemplo. Que a gente está com alguns territórios aqui com controle baixo. Principalmente os que a gente dominou recentemente. Mas a gente já passou para os nossos vassalos. Temos que passar dois territórios aqui para eles poderem ajudar. Eu continuei dando disrupt para a gente realmente não ser assassinado ou roubarem algum artefato. Até porque a gente já tem... Não está equipado os artefatos. É porque a gente perdeu, né? No caso, a durabilidade acabou. Mas para a gente também não perder nenhum artefato. Isso daqui aumentou o rage, né? Não, eu não faço o rage. Vamos deixar isso daqui com mental prowess. Isso aqui vai resolver os problemas internos. Que é o maior problema agora. A gente consegue ver aqui em facções. A gente tem três facções aqui que estão contra a gente. São facções de poder baixo militar. Normalmente é a população. Então, isso aqui inclusive tem um membro. Um vassal nosso. Mas é um vassal com poucas tropas comparadas a nossa. Então, se a gente perder também tropas, não vai ser muito legal. Que vai aumentar aquilo ali. Então, vamos rolar aqui o tempo. Parece que a gente ganhou um eagle maior de fama. A gente está bem conhecido. Isso é interessante. E parece que aqui o nosso vassal, o nosso champion. E parece que ele vai ganhar um weak hook. Mas ele vai se converter. Vamos fazer isso. Porque agora a gente está com uma opinião zero. A gente foi de menos 100 para zero. Parece que algumas facções daqui também foram... Uma facção delas foram destruídas. Então, beleza. Parece que a gente entrou em uma aliança com a nossa neta, né? No caso. Então, vamos ganhar essa guerra daqui. Ele parece que vai fugir e não quer lutar contra a gente. Então, vamos lá para a capital. Para a gente poder atacar ele. A gente vai ter que atacar a mema, né? Mas, enfim. Eu estou com medo da gente... Possivelmente ela vai morrer durante a guerra, né? Vamos dar um ransom aqui para a gente ganhar. A gente está com 7.575 de ouro. A gente está ganhando 18 por mês. Está muito bom esse ouro que a gente está ganhando. A gente está conseguindo ali... A gente pode fazer várias coisas. Inclusive, se a gente for aqui em Daura... Cadê? Daura... Daura fica aqui. Inclusive, se a gente for em Daura, nas constituições... Será que a gente consegue melhorar? A gente não consegue fazer o upgrade ainda, não. A gente consegue fazer o upgrade em alguns outros. E parece que está fazendo uma cultura híbrida. De Gur com Rausa. Rausa, né? No caso. Parece que foi formada essa cultura. Inclusive, a gente pode tentar formar, né? A gente pode ver quais são as culturas que tem aqui. Para a gente realmente formar. Que é uma coisa que a gente já estava querendo fazer há um tempo. A gente pode ver em Butcher. Ele já está aqui no início do Medieval. Inclusive, a nossa cultura também avançou bastante. Tanto pela questão cultural dos controles que a gente está tendo. Eu acho que se a gente fosse, seria legal a gente pegar na Europa. Porque já tem aqui vários avanços aqui em relação ao início da época medieval. Em relação à época tribal, a gente também já está bem avançado, né? Ficou faltando só esses três daqui. Eu acho que agora talvez não seja interessante. Não sei. Ou seja interessante. Mas a gente, por exemplo, pode pegar as tradições, né? Então, por exemplo, se a gente for em Rausa. Que é a nossa cultura. A gente pode divergir essa cultura. Ou a gente pode reformar a nossa cultura. Todas vão custar muito prestígio, né? A gente consegue ver aqui que vai custar 5 mil. A gente consegue até fazer isso convertendo esse ouro em prestígio. Criando títulos. Depois a gente pode dar esses títulos para outras pessoas. Mas ainda é muito, né? A gente tem que ver essas tradições aqui. Para a gente poder ter uma cultura melhor do que a gente quer. No caso, a gente está fazendo muitas guerras aqui no momento. E eu acho que vai ser o mais interessante. Mas depois a gente pode mudar isso daqui. Vamos tentar formar uma hibridização mesmo. Agora, com o qual eu realmente não sei. A gente tem que aumentar essa aceitância cultural também. A gente vê aqui, por exemplo, o Butcher está quase nessa aceitância cultural. Depois a gente pode formar a cultura híbrida. A gente está, acho que mais de 2 anos, a gente consegue formar lá com o Butcher. Bem, a gente está atacando aqui. Agora, ali, os nossos 11.750 soldados já estão quase dormindo ali. Parece que essas tropas aqui vão demorar 5 meses para fazer o Gathering. A gente pegou aqui todo o War Score. Agora, vamos atacar a Mema para a gente poder conseguir acabar com essas guerras o quanto antes. Eu dividi aqui os soldados. Porque ele não vai ter supply o suficiente, né? Por exemplo, para se mover. Então, a gente ia perder tropa. Então, a gente vai dividir. E qualquer coisa, se tiver alguma guerra, a gente pode mandar eles atacarem juntos. Bem, a gente tem aqui como fazer a nossa neta casar. A gente pode fazer a nossa neta casar aqui por aliança. Mas, no caso, agora eu vou procurar aqui por uma habilidade boa. Por exemplo, esse aqui é muito bom. A gente pode colocar lá. Perder um pouquinho de prestígio, mas... Vamos colocar aqui para casar. Beleza, ele aceitou. E agora, vamos atacar. A gente está atacando ali já as tropas. Esses 2.500 tropas possivelmente vão querer atacar aqui a capital para atirar. Mas a gente já está mandando nessas tropas aqui mais 40 dias para ela chegar. Na verdade, ou vai atacar nessa cidade, eu não sei. Aqui já está no forte mais ou menos 4 meses. Aqui, 6 meses. Então, vamos colocar o tempo para andar um pouco mais rápido. Parece que algumas facções foram criadas, né? Várias facções foram criadas. É, a gente tem que ter um pouquinho de cuidado contra isso. A gente também tem que tentar entender o porquê disso. A gente pode ver aqui, por exemplo, a gente tem um outro título de reino. Acho que a gente pode vir aqui em reino. A gente pode vir aqui em vassalos. A opinião dos vassalos está em menos 30 por causa da nossa autoridade tribal. Mas a gente pode ver aqui que tem alguns que, por exemplo, estão com menos 100 ainda pela questão da religião. Então, a gente pode demandar uma conversão deles. Eu acho que seria interessante a gente conseguir se demandar a conversão de todos eles. Agora, se vamos conseguir, eu realmente não sei. Esse aqui já é do Bore, mas ele não gosta da gente. É aquele que a gente converteu, né? Por a gente ser tribal. Para a gente ser tribal e estar acima do limite, né? A gente tem um limite de domínio de 9. A gente pode garantir aqui uns títulos aqui também para a nossa herdeira. Então, a gente pode garantir esses títulos aqui de cima. Porque a gente vai ficar 7 de 7. E já vai melhorar. Possivelmente, a gente até tendo feito isso, já vai acabar com algumas facções. Eu imagino. Bem, parece que ele não quis mudar. Aqui ele vai ganhar um Wic Rook, tudo bem. Parece que uma das facções foi. A gente vai ganhar um outro Wic Rook. Só uma facção foi desmembrada. Mas a gente tem que vir aqui e demandar a conversão deles, né? Alguns são pela população em si. Opa, esse aqui já está quase tirando ali. Vamos lá. Vamos trocar. A gente vai atacar ele antes. Pronto, hein? A gente vai ganhar, possivelmente, essa guerra já, já. As tropas de Mema não estão vindo atacar a gente. Ou a gente conseguiu capturar ele na capital. Então, a gente já pegou o pedaço de Mema, que é o que a gente queria. Parece que a gente perdeu uma pessoa no nosso conselho, nosso Marshall. A gente vai ter que colocar aqui uma pessoa nova. A gente pode colocar alguma pessoa na nossa dinastia, dinastia de Dauras. Inclusive, a gente só... Ah, a gente tem quase todo mundo de Dauras. Ela aqui não é de Dauras. Inclusive, ela está 9. A gente pode mudar isso daqui. Porque tem alguns aqui que são muito bons. Por exemplo, até da nossa própria dinastia. Esse aqui é de 10. Ele é um vassal nosso, mas é um vassal pouco. A gente pode até trocar ele, por exemplo, para pegar um Spymester um pouquinho melhor. A gente vê esse aqui de 24. Seria legal se tivesse um da casa de Dauras, né? Tem esse de casa de Dauras, mas é 17. A gente tem um de 24. Mas vamos colocar lá o nosso filho. A gente não pode dar... Ah, a gente está... Fomos bloqueados até 1024. Ele deve ter usado o Ikihook. Mas tudo bem. A gente ganhou aqui. Então vamos atacar agora com essas nossas tropas aqui. Vamos atacar os outros locais de Dini, né? Para a gente poder ganhar isso daqui. A gente está em 82%, então daqui a pouco a gente deve ganhar. Vamos aqui fazer nossas decisões. Talvez a gente pode fazer uma festa antes da morte dela. Espero que essa festa não acabe na morte dela. A gente já tem um Overseer aqui. Eu acho que a gente pode aumentar a nossa capacidade de supply em 200%. Nossa, isso é muito bom. Então parece que a gente começou aqui a nossa festa. A última festa de Fatim. Depois ela vai morrer. Fatim, a divina. Infelizmente, ela vai morrer já já. Parece que a gente já teve aqui uma brincadeira na nossa festa. Eu não quero modificar nenhum contrato. Opa, a gente morreu. A festa não acabou. E a Fatim, com 90 anos, morreu. Uma coisa que eu quero ver aqui é... Eu quero ver a nossa linhagem. De onde a gente foi, né? A gente começou aqui jogando com a Daorama I. Ela ficou 76 anos. Depois a gente jogou com a Daorama II, 79 anos. A gente jogou 52 anos com a Daorama I. A gente jogou 34 anos com a Daorama II. A gente jogou 26 anos com a Halima. A Inahalima, que é aquela que tinha o problema de Lepra. A gente agora jogou com a Fatim, com 90 anos. Então a pessoa que a gente jogou mais foi a Daorama I. A gente jogou 52 anos com ela. E agora a gente vai estar jogando com a Nafissa. A gente vai estar começando com 46 anos. No caso aqui ela tinha 76 anos. A gente começou a jogar com 52 anos. 52 anos, 76. A gente estava com 24, mais ou menos. Então, quer dizer, aqui a gente está começando com 46. A gente não vai conseguir passar esse recorde, né? Porque senão já vai passar quase 100 anos, né? Mas essa aqui foi a mais velha. A gente consegue ver que a gente aumentou cada vez mais a idade. Mas enfim, a gente começou. A gente tem aqui alguns problemas. Que pela quantidade de títulos que ela já tinha antes. Agora a gente está com um domínio de 16. A gente vai ter que resolver isso. E nossos conselhos aqui também estão vazios. Mas isso aqui é uma coisa que a gente resolve rapidamente. A gente pode colocar aqui os nossos melhores. Que sejam na nossa casa. É interessante a gente fortalecer cada vez mais a nossa casa. Então a gente vai conseguir colocar todo mundo aqui de Daura. Agora, os Daura no Spymester aqui está um pouquinho difícil. A gente vai ver se de 18. Tudo bem. Vamos colocar aqui para ele melhorar o controle. A gente tem que ver, por exemplo, quais são os nossos que a gente tem. A gente tem o baixo controle em 10. No caso, a gente vai ter que dar uns títulos aqui. A gente pode dar o título para a nossa herdeira, por exemplo. Porque eu acho que agora a gente vai perder título. A gente vai perder 11 títulos na sucessão. Então, caso ela morra, a gente vai perder e dividir. Porque ela tem muitas filhas, né? Então, vamos já garantir aqui alguns títulos aqui de primeira mão. Opa, parece que a gente não pode dar alguns títulos para a nossa herdeira. Porque pode ser que já vai entrar na repartição. Mas a gente pode dar esses títulos aqui. Vai ficar dois sobrando ali. Mas a gente pode também dar para uma outra filha, por exemplo. A gente pode garantir esses dois títulos aqui. A gente vai ficar com domínio positivo. A gente pode negociar uma aliança com a nossa herdeira. Eu acho que é legal a gente fazer isso. A gente pode transferir também alguns vassalos. Esse aqui parece que é uma bastarda. Por causa que ela tem ali um sanguezinho. Opa, não dá para ver. Enfim. Vamos garantir esse vassalo para ela. Vamos trocar esse vassalo. Porque a gente está com 48 vassalos. Eu não quero ter 48 vassalos. A gente está com vários títulos de reino aqui. Inclusive, a gente vai dar isso aqui para as nossas próprias filhas. Eu acho que ela já tem um título de reinado. Reino de Halsalente. Então vamos fazer o seguinte. Vamos dar para ela mais um título. Na verdade, a gente já está escolhendo. Vamos dar então um título para nossas outras filhas. Por exemplo, alguns outros reinos. Por exemplo, o reino de Maghabe. A gente pode dar o título de Ducado para ela também. A gente pode pegar uma outra filha nossa. A gente pode garantir, por exemplo, o reinado de Kong. No caso, eu não vou dar esses counts aqui para ela. A gente só vai dar o título para ela. A gente vai conseguir passar bastante vassalos para ela. A gente já tem alguns aqui filhos que já são vassalos nossos. Eu quero novos vassalos aqui como reinos. Parece que a gente não consegue dar mais reinados. A gente não tem mais reinos. Mas vamos ver aqui quantos vassalos isso aqui vai diminuir. Na verdade, já está 29. A gente desceu de 48 para 29. Isso é muito bom. O Lifestyle dela está em Diplomacia. No caso, ela já até conseguiu isso aqui. Esse trade August. Que dá mais de duas Diplomacias. Mais um de Marshall. Mais um de Prestígio por mês. Isso é muito bom. Talvez a gente possa colocar aqui em Autoridade. Para a gente conseguir aquele Dread. Aquele controle que a gente quer ali. Para a gente poder melhorar. A questão de, por exemplo, de facções. No caso, as facções foram desmembradas. Talvez se eu der um play aqui. Pode ser que seja um pouco ruim. A gente vai ter agora várias facções. Mas a gente pode ver aqui que tem vários vassalos aqui. Dos 28. A gente consegue ver aqui que já tem 10 que não podem participar. Mas, mesmo assim, a gente não sabe qual é a opinião deles. A gente pode, inclusive, depois ver. A gente pode também trabalhar um pouco da intriga. Inclusive, a gente não fez isso. Eu comecei lá nos primeiros episódios. A gente trabalha um pouco de intriga. A gente acabou indo lá mais para as guerras. Mas a gente pode, por exemplo, trabalhar com a intriga. Trabalhar, por exemplo, de um jeito mais um pouquinho mais feudal. Porque a gente vai, se a gente for para o feudalismo, a gente vai ter que, por exemplo, fabricar hooks para a gente poder iniciar guerras. A gente ter motivos de causar aquela guerra. Mas, no caso, eu só realmente queria dominar esses territórios aqui. Tibete ainda está aqui, né? Realmente, se vocês perceberem, Tibete sempre estará aqui do nosso lado. Só sobrevivendo. Inclusive, esses também. A gente não avançou para cá. A gente estava no início da série também avançando para cá. No caso, depois a gente veio para cá. Mas, tudo bem. Vamos colocar aqui o nosso Lifetime, por enquanto, de autoridade aqui. Pelo menos para a gente conseguir esse dread, conseguir esse controle aqui nos counts. Porque isso aí vai nos ajudar, pelo menos, por enquanto. Uma coisa que eu quero ver aqui, antes de dar play, é como a opinião está mais ou menos. A opinião parece ser positiva. Talvez, eu acho que esse daqui é de uma religião diferente. Eu acho que, em grande parte, as opiniões estão bem positivas da gente. E isso é muito bom. Eu acho que é um ou dois vassalos ali que não tem uma opinião muito boa. Mas, a gente tem que finalizar uma dessas guerras aqui. É a guerra contra a Jim. Então, vamos tentar finalizar. Porque a gente está com 20 mil soldados. Caramba. Então, vamos dar um play aqui. Vamos ver o que vai acontecer aqui. Parece que acabou, né? Acabaram as festividades por causa que Fatim morreu. Ela morreu durante a festa. Vamos fazer assim. Pelo menos foi uma morte. A gente teve uma morte durante a festa. Parece que a gente entrou em uma aliança. Uma aliança com a nascerdeira. Legal. A gente tem aqui alguns trinkets que a gente pode colocar. Por exemplo, esse aqui dá mais 8 de resistência de esquemas. Parece interessante. Esse aqui dá mais pouquíssimo de prestígio por mês. Esse daqui vale muito mais a pena. Então, por exemplo, a gente pode colocar esses dois. Cadê? Esse daqui. A gente tem uma armadura. Não temos. Crown também não temos. Armas a gente tem. Que são aquelas. Bem. Parece que a gente vai ter que depois fazer aqui um artefato. No caso, a gente vai ter que vir aqui na nossa corte. A gente vai ter que contratar aqui um antiquarian. No caso, a gente tem aqui o nosso meio-irmão. Que a gente pode colocar ele para trabalhar. E ele trabalhando, a gente pode colocar aqui um artefato. Inclusive, a gente pode fazer um commission de um epic aqui. Um item épico. Que vai ser um contar a história de Daura. Acho que a gente pode fazer isso. Então, também vamos gastar um pouquinho de ouro. Agora, parece que a gente tem uma inspiração aqui. A gente pode falar que a gente quer fazer uma armadura flexível. A gente quer fazer uma armadura de scale. Ou a gente pode fazer também uma armadura laminar. Eu acho que a gente pode fazer essa armadura laminar. Vamos fazer também esse epic, né? Que é uma história épica de Daura, né? Isso aqui tem grande chance de se tornar muito épico. Então, a gente vai gastar 210 de ouro. Eu acho que a gente pode fazer isso. A gente tem ouro suficiente para a gente poder queimar agora. E brincar um pouco. Vamos fazer também uma caçada, como a gente sempre coloca. Para elas fazerem uma caçada. Só para a gente procurar alguns animais aí. E também aventurar um pouco. A gente pode dar um usurp aqui. Pegar o título dele aqui de duque de mema. Sinceramente, não vale a pena. Não quero. Parece que a gente não está mais estressado. A gente tem que perder um pouquinho de estresse, né? Parece que outras facções aqui foram desmembradas. Olha que bom. A gente está agora com uma facção de 4% de poder militar. Até porque agora a gente vai estar com 21 mil soldados. Podendo chegar a 28 mil soldados, né? Bem, parece que vamos falar que a gente quer renome, né? A gente vai ganhar mais renome. Aqui a gente pode ganhar mais prestígio. No caso, a gente precisava de prestígio, né? Porque a gente está com menos 74. No caso, a gente pode resolver isso aqui facilmente. Fazendo... Criando um título. Opa, parece que a gente tem... Uma possibilidade aqui de continuar essa caçada. A gente pode se machucar. E a gente pode também ganhar um hunting proof. Parece que a gente ganhou. Então, tá bom. A gente se arriscou ali um pouquinho. Vamos fazer o seguinte. Vamos tentar criar um título aqui. Para a gente poder ganhar esse aqui e ficar positivo. Eu não sei se tem um título aqui de reinado. Parece que não. A gente pode criar, por exemplo, o título de ducado de gobier. A gente vai gastar 125 de ouro. Mas pelo menos a gente vai ficar com um prestígio positivo. Até para a gente poder iniciar depois de novas guerras. A gente pode chegar isso aqui facilmente a 2.000 de prestígio. 3.000 de prestígio. Usando... Como eu posso dizer? Usando... Usando nosso ouro, né? Para criar títulos. A gente ganhou mais um pouquinho de prestígio agora. Nosso ouro aqui que está negativo. É um pouco estranho isso. Mas a gente está com 20. Nova vassalos aumentou um pouquinho. Mas enfim. A gente vai ter que também resolver isso, né? Parece que a gente vai perder um pedaço de terra. No caso ela morra. Um vassal no nosso reino. Parece que a gente vai perder todo esse território daqui. Que era o pedaço de Songhai. Para a Mema. Tá. Parece que a gente tem aqui umas inspirações. A gente pode usar, por exemplo, o nosso... A gente tem aqui 46% de chance de melhorar um pouquinho a qualidade do artefato. Mas a gente vai ganhar 12 de estresse por causa disso. E tem um pouquinho de chance de 35%. Eu acho que aqui 39%. É, vamos usar esse aqui. 46%. É, parece que a gente não conseguiu. Novamente, como sempre, a gente produz um artefato de menor qualidade. Mas já está andando ali. As tropas dele. Parece que continua ali. Será que essa guerra a gente está perdendo? Não. Na verdade, eles que estão perdendo a guerra. Parece que alguém está procurando indulgências aqui com a gente. Parece que o nosso vassal vai perder o adultério. Tudo bem. No caso, a gente não está ganhando o War Score. Todo mês, hein? Parece que a gente não está ganhando o War Score. Porque parece... Ah, tem esse teitório daqui também. Eu não sabia que esse teitório daqui também estava durante a guerra. Eu pensava que era só esse no caso daqui. Que legal. Então, vamos lá atacar eles. Parece que a gente ganhou aqui. Acho que é por a gente ter ganhado ali a guerra. Então, vamos agora dar um desvend aqui para a gente poder ganhar ouro positivo. A gente vai parar de perder ouro. Até porque agora o ouro não faz muito sentido, né? Mas, enfim. A gente está com 23 prisioneiros. Alguns podem dar um ransom aqui. A gente vai poder ganhar também um pouquinho de ouro aqui com eles. E agora, esse é o nosso império de Guinea. A gente vai cada vez mais avançar um pouquinho em pouquinho. Agora, com a Nafissa. E na Nafissa, né? A gente não está jogando mais com a Fatin. Parece que aqui a gente tem aquele evento do artefato épico. No caso, a gente pode reduzir a chance de produzir algo épico. Mas, a gente vai ganhar dread. A gente também tem chance de perder 85 de ouro e aumentar a chance. Ganhar dread é até interessante, mas não. Vamos perder 85 de ouro. Quais os nossos próximos passos? A gente pode atacar esses territórios aqui pequenos aqui de cima. Ou a gente pode atacar esse território aqui enorme. Que a gente tem 10 mil tropas. A gente tem 13 mil. Nossa, caiu. Caiu bastante. A gente tem que, inclusive, dar os nossos counts para a nossa filha. A gente pode garantir esse título daqui, talvez. E agora, a gente está com 6 de 6. Talvez isso aumente as nossas tropas. Eu não sei. Acho que a gente pode colocar também o nosso conselheiro aqui para treinar tropas. E aí, já está treinando. Bem, 13 mil. Isso aqui está aumentando um pouquinho. Agora, foi para 15 mil. Mas, a gente atacar ele com 10 mil tropas. Pode ser que seja um pouco complicado, dependendo do tipo de tropa que ele tenha. E dependendo do local que a gente vai lutar. Parece que a gente tem essa aqui. Precedência. Parece que a gente tem, por exemplo, a gente vai ganhar um clan aqui no count de Igana. Sinceramente, eu não quero dar um clan em um território próprio nosso. Já tem um vassalo ali cuidando dele. Eu não quero. A gente também tem como aumentar as taxas feudais. Mas, ela vai perder 20 opinião. A gente pode deixar isso aí passar. A gente vai ganhar uma opinião positiva com ela. Eu acho que a gente pode fazer isso. A gente está com mais 38. Seria legal a gente aumentar isso aqui. Então, vamos aumentar. Parece que uma facção foi criada contra a gente. Olha que chato. Mas, tudo bem. A gente está com aqui só alguns populistas. E, praticamente, é a população. Então, a gente pode fazer o seguinte. Vamos iniciar uma guerra contra esses daqui. Então, vamos dar um pause aqui. E, vamos iniciar uma guerra contra eles. A gente não pode fazer uma guerra pelo Ducado. Inclusive, a gente vai ter que aumentar o nosso prestígio. Então, a gente pode, talvez, criar aqui alguns títulos. Por exemplo, o Ducado de Kong. A gente pode dar para quem pertence a esse... Por exemplo, o Reino de Kong. A gente tem a nossa filha e a nossa vassala. A gente pode dar, por exemplo, o Ducado de Kong. Aqui, a gente pode dar o Ducado de Kong para ela. Que vai ser o direito dela. Inclusive, a gente pode transferir um vassalo para ela. Que é o que a gente vai fazer. Então, a gente pode criar esses Ducados aqui. E a gente vai ganhar um pouquinho mais de prestígio. Então, a gente pode criar, por exemplo, o Ducado de Lobby. A gente pode criar o Ducado de Wagadug. A gente pode criar esses Ducados. E a gente pode garantir esses títulos para outras pessoas, por exemplo. Nesse Ducado, a gente tem o Reino de Gur. O Reino de Gur é o nosso vassalo. E parece que ela está machucada, né? A gente pode garantir aqui, por exemplo, o Engur. A gente vem aqui, por exemplo, no Reino de Ducado aqui. E a gente vai dar para ela e vai aumentar a opinião positiva com ela. Inclusive, a gente tem que dar isso logo. Porque senão, a gente vai ficar aqui. Por exemplo, a gente tem muitos Ducados. Então, no caso, a gente tem que dar um desses Ducos aqui. Então, por exemplo, a gente pode ver em quem é. Quem fica com o Reino de Saara. Se o Reino de Saara é um outro cara de uma outra dinastia. Então, eu não vou dar para ele. O Reinado de Lob fica para a nossa filha. Então, a gente vai dar o Lob aqui. O Ducado de Lob para ela. Inclusive, a gente pode agora transferir um vassalo para ela. A gente tem Brong. Brong faz parte do Reino de Akan. O Reino de Akan também é na nossa casa. Então, a gente pode dar o Ducado de Brong aqui para ela. E a gente vai diminuir. A gente já perdeu a questão aqui da quantidade de Ducados. E a gente está com 1.642 de Prestígio. Então, o bom é que a gente também tem um Teitor enorme. Que a gente pode criar esses títulos e a gente pode repartir ele com nossos vassalos. Inclusive, a gente vai conseguir diminuir aqui. O problema todo é que a gente acaba criando vassalos muito poderosos. Pelo menos, essa vassala muito poderosa é a nossa amiga. E é da nossa dinastia. Os vassalos mais poderosos são da nossa dinastia. Então, pelo menos, a gente vai ter ali um pouquinho... A gente consegue contornar aquilo ali um pouco. Eu não sei se eu quero ir para o feudalismo agora. Mas eu acho que a gente pode finalizar, talvez, esse episódio indo para o feudalismo. A gente tem esses territórios daqui que a gente pode atacar depois. Talvez vai custar um pouquinho mais de prestígio. Mas agora a gente vai ser um pouquinho mais estratégico para a gente poder lutar contra isso. Acho que a gente pode virar um feudalismo. A gente vai perder tropas, eu acho. Mas, realmente, estou em dúvida se a gente vai. Bem, eu acho que eu vou deixar isso para o início do próximo episódio. Vocês comentam aí se vale a pena hoje, agora, a gente ir para o feudalismo. Se a gente for para o feudalismo, eu não sei se a gente vai perder tropas, se a gente vai ter alguns problemas ali que a gente vai ter que resolver. Então, eu vou deixar nos comentários se vocês escolhem aí. No próximo episódio, a gente faz. E a gente também inicia essas guerras daqui. Tá bem? O episódio de hoje vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. A gente está avançando cada vez mais com o nosso Império de Guinha. Daqui a pouco, a gente vai estar dominando toda a África. Eu acho que o único território aqui, dois territórios que podem lutar contra a gente. É Abdur-Lahid e também Mad. Eu acho que são os únicos, dois territórios que tem muitas tropas, muitos exércitos. E tem muitos aliados e eu acho que são os dois que podem nos impedir. E se iniciar uma guerra contra a gente, a gente vai ter que ser bem estratégico, atacar as tropas individualmente, para a gente poder diminuir a quantidade de exércitos e ganhar essa guerra. Ou a gente vai ter que fazer que nem a gente fez alguns episódios atrás. A gente vai ter que, talvez, contratar mercenários. A gente vai gastar, consumir ouro demais. Mas a gente tem isso aqui e a gente tem como ganhar esse ouro facilmente. Mas, enfim, o episódio de hoje vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Vejo vocês no próximo vídeo. Valeu, galera. Fui!